No espaço aberto nós conversamos sobre a Feira do Livro de Lençóis Paulista de 19 a 26 de novembro. Eu sou o Nelson Gonçalves e converso com o Marcelo Maganha, maestro, diretor de cultura aqui da nossa cidade parceira muito próxima onde a 93,9 FM circula com suas ondas. Mas a gente também conversa em multiplataforma pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital aqui pela TV Câmara Bauru. Muito prazer, visita aqui a Bauru para você apresentar para nós a já bastante conhecida e consolidada Feira do Livro de Lençóis Paulista, Marcelo. Nelson, que prazer estar falando com você, músico, né? Estive trocando algumas ideias com o Nelson ali fora e realmente fiquei encantado com todo o trabalho realizado por ele. Então é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, enfim. Realmente, Lençóis, esse festival é um festival muito importante para a nossa região, um festival muito grandioso. Esse ano a gente está fazendo um formato realmente voltado à literatura, totalmente à literatura. E um espaço diferenciado que é o Teatro Municipal, que é a referência da nossa região pelo espaço que é, pela acústica que tem, por toda a estrutura dentro desse grande espaço. Então, realmente, teremos do 19 a 26 de novembro com grandes espetáculos. É claro que nas várias vertentes da literatura, como eu já disse, a música, o teatro, a poesia, enfim. Lançamentos de livros, editoras, algo inusitado, editoras em lençóis, vindas de São Paulo, a Global já confirmada, a Pipoca já confirmada e tantas outras. Então, todos poderão acompanhar realmente um grande festival que estará acontecendo em lençóis. Essa relação entre literatura e música, você que participa da cena cultural e de produção de lençóis paulista, ela já é bastante consolidada. Para quem não conhece, está nos acompanhando aqui a partir de Bauru, isso está disseminado do ponto de vista, inclusive, da relação com escolas que vocês colocam nessa programação. Isso, com certeza. São 10 mil alunos atendidos dentro desse festival. É essa a nossa estimativa para esse ano. Já com os ônibus todos contratados, enfim, para que busquem os alunos, os alunos da rede municipal que estarão participando, da rede estadual e também das redes particulares. E, claro, as pessoas que quiserem da região também conferir, a entrada é gratuita, né? Podem estar agendando aí junto à diretoria de cultura para que possam participar desse evento tão importante para os jovens, adolescentes, enfim. Vocês têm uma estrutura, então, portanto, relacionando cultura e educação na rede municipal com atividades para esses públicos que são os filhos de lençóis, para participar desse processo. Com certeza. E, claro, não só, como eu já disse, para os estudantes, mas também para a população em geral, para os adultos, enfim, que queiram também participar desses momentos tão especiais. Durante o dia, a partir das sete e meia, o Musicando Poesias, que é algo muito interessante, um trabalho que é realmente, como o próprio nome diz, né? Musicando as Poesias com Eduardo Santana, que é um músico consolidado, um grande compositor aí que tem músicas gravadas aí por Ivan Lins, Jani Duboc. Que ele vai estar fazendo durante toda a semana várias sessões, que começam às sete e meia da manhã, termina ao meio-dia e depois, no período da tarde, também fazendo esse trabalho Musicando Poesias com esses estudantes, passando pelo Teatro Municipal. Ah, que legal. Ele fica durante a programação com vocês, fazendo exercícios e encontros com essa moça. Isso mesmo, durante a semana toda. Aí, normalmente, nós teremos às seis e quinze, às dezoito e quinze o lançamento de um livro, né? Para sempre o autor de lençóis ou da região, que possa estar lançando, ou até de São Paulo, está vindo um autor de São Paulo. E depois, às sete horas, algum evento cultural, artístico. Às vinte horas, o evento dentro do teatro, que é o show principal. E às vinte e uma horas, sempre também nesse palco Origines Lés, que é um palco que nós montamos lá fora, né? É um palco muito interessante também, com a cobertura necessária, com as tendas, enfim. Com o espaço gourmet também, para as pessoas que quiserem comer algo, tomar algo ali assistindo. Colocamos também um telão de LED lá fora, para que as pessoas possam assistir o espetáculo lá de fora, o espetáculo que estará acontecendo dentro do teatro. Lembrando que nós temos um número limitado, né? Infelizmente, dentro do teatro, seiscentos e nove lugares. Mas é uma boa acomodação, um belíssimo teatro Adélia Lorenzetti, em Lançóis Paulista. Eu tive o prazer de conhecer com um amigo, lançando um show lá, uma estrutura muito boa. Fala um pouquinho da programação desses outros grandes autores, que estarão comparecendo em Lançóis Paulista, por favor. É, nós estaremos no dia dezenove, que é o dia do lançamento, abertura do festival, abertura oficial. Às vinte horas, nós temos um dos grupos da Casa da Cultura, que é a Orquestra de Cordas, tocando, antecedendo o concerto da Orquestra Municipal de Sorpos, da qual eu sou o regente e diretor artístico. Então, neste domingo, dia dezenove. Dia dezenove, junto com o Eduardo Santana, o convidado Eduardo Santana e o Guto Hebe, também, que vai estar conosco lá. Psiquiatra que a gente conhece aqui. Pois é, o Guto é um parceiraço e vai estar conosco também, convidado especial. Estaremos fazendo música popular brasileira, Elis Regina, Milton Nascimento e tantos outros compositores aí. A Orquestra Municipal de Sorpos, que é um grupo também que tem vinte e um anos, um grupo bem consolidado, que vai estar acompanhando esses artistas. Depois, na segunda-feira, os espetáculos também às dezenove horas, sempre um espetáculo artístico com algum grupo de lençóis. Às vinte horas, nós temos o grande Filó Machado. Lembrando que dia vinte e um é o dia da Consciência Negra, Nelson. Então, nós estaremos, é, claro, homenageando a Consciência Negra, realizando com esse grande músico instrumentista, Filó Machado, com a Orquestra de Maracatu da Casa da Cultura, que é um grupo também a qual faz parte do, é, da Diretoria de Cultura. Vai estar junto com ele, muito bom. Na terça-feira, também algo muito especial, eu faço o primeiro Encanta Lençóis, é um festival da canção, o primeiro festival da canção de lençóis. Depois de trinta e tantos anos aí, estamos voltando a resgatar isso. Jovens, interpretações não são autorais, né? Ok. Mas interpretações de grandes composores, grandes poetas, que a gente diz, Tom Jobim, enfim, a gente direcionou pra essa questão. São mais de quarenta inscritos já, premiação em dinheiro, é, estaremos realizando no dia, no dia vinte e dois. Ok. Desculpa, dia vinte e um, né? Tá. Dia vinte, eu falei do, do Filó, dia vinte, Filó, dia vinte e um, Encanta Lençóis, é, às dezenove horas. Depois, nós temos, é, o Diogo Figueiredo, nesse mesmo dia, no dia vinte e um, encerrando o festival da canção. Diogo Figueiredo é um músico que hoje mora em Nova York. Um músico muito, é, conceitual. Lá fora, e que vem uma atração internacional, que vem pro Festival do Livro. Dia vinte e dois, que é o dia da música, por sinal, nós temos o Encontro de Corais. Encontro de Corais, de Corais da cidade de Lençóis Paulista. São cinco corais, é, que estarão se apresentando no palco Origines Lessa. Depois do, do, do espetáculo dos, dos corais, às dezenove horas, às vinte horas, nós temos a Jane Duboc. Lembra da Jane Duboc, uma grande poeta, que vai estar em Lençóis realizando um grande espetáculo, é, com o Jay Vacker, né, que é um grande músico. Depois, na quinta-feira, nós temos uma peça teatral, é, com um grupo que vem também pra, é, pra fazer um trabalho em Lençóis. Às vinte horas, às dezenove, um grupo artístico, e às vinte e uma, alguém sempre realizando um show lá fora, na parte gastronômica. Na sexta-feira, também, um dia muito especial, com a vinda do Inácio de Loyola Brandão, que é o patrono do nosso festival, por sinal. É, ele vem, ele que é da editora global, que também vai estar no, no, no festival, ele vem pra participar, pra fazer um espetáculo junto com a Rita Gulo, que é sua filha. O espetáculo, como a gente comentou, né, né, um espetáculo muito especial, que ele conta as histórias da sua vida, viajando aí pelo Brasil. Que ele escreveu. Que ele escreveu, e a Rita Gulo transfere isso pra música, então, um espetáculo imperdível, né. Depois, às vinte horas, também, alguém executando algo lá fora, na Origines Lessa. No sábado, nós temos uma peça do Circuito Cultural, lembrando que as atrações do final de semana, de vinte e cinco, vinte e seis, começam a partir das quinze horas, é, com o bairro Feliz, que é um projeto do governo municipal, do governo Prado, que tem como principal intuito popularizar a cultura, levar pros bairros a cultura. Legal. E aí, nós estamos fazendo lá, com atrações também artísticas, brinquedos pras crianças. Às dezesseis horas, nós temos uma peça, Flor de Maravilha, que é de um grupo da Casa da Cultura, também, se apresentando, às dezessete horas. Nós temos o Teatro Internacional de Bonecos, é, lá dentro, também, do festival. Às dezoito e quinze, lançamento de um livro, é, às dezenove horas, alguém executando algo lá fora. Às vinte horas, uma peça que chama Antônio, que vem do Circuito Cultural, também, é, um musical, é, que tem feito sucesso, sucesso de crítica e de público. E no dia vinte e seis, é, também, começa às quinze horas, com todas, às quinze horas, o bairro Feliz. Às dezesseis, é, dança, no, no palco de fora, no externo, Origines Lessa. É, depois dezessete horas, também, o Teatro Internacional de Bonecos. Dezoito e quinze, lançamento do, de algum, de algum livro, né, como todos os dias. Vinte horas, espetáculo da Família Lima. Minha primeira mão pra você aqui, hoje, em conversa com a Família Lima, conseguimos uma segunda sessão. Então, teremos dois espetáculos, no mesmo dia, com a Família Lima, executando, encerrando esse grande festival. Uma parceria com a LIC, é, um, é, que vem, realmente, um grupo já muito consolidado. Como a gente tá falando pra rádio e TV aqui, com essa grande diversidade de autores e atores e artistas em teatro, música e poesia, as pessoas vão ficar, naturalmente, curiosas de acessar. Vocês usam o site, tem o Facebook, enfim, pra gente poder sugerir que as pessoas, é, verifiquem lá, o, aquilo que melhor aprecia. Sim, é, nós temos lá o Facebook do Festival do Livro, de Lençóis Paulistas, as pessoas podem acessar. É, o Facebook da Diretoria de Cultura e de Lençóis Paulista, e também, claro, lencoispaulista.sp.gov.br, que é o site da Prefeitura Municipal, né, as pessoas podem acessar. Se quiserem entrar em contato conosco, 014-3263-6525, que é o telefone da Diretoria de Cultura, estamos lá pra atendê-los nesse festival tão, tão especial, que realmente vem pra se tornar o maior festival literário da região, com certeza. Pra ter o festival literário dessa dimensão, que eu já tive o prazer de conhecer, acompanhar, é, vocês têm, naturalmente, uma relação de apoio local, então é justo e merecido que vocês possam comentar. Muito bem, muito bem lembrado, Nelson. É, nós temos, é um, estamos fazendo o festival, claro, é, com a, com a realização do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, do PROAC, é, o patrocínio do Grupo Luarte, é, o apoio, é, deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Claro. O apoio, é, da Zilor, Zilor Alimentos, Energia e Alimentos, né, aí, é, com a execução, com a produção da Canta Music, e o apoio cultural, claro, e realização junto também, a Diretoria de Cultura, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, e a realização total do Governo do Estado de São Paulo. Então, realmente, é um, é, um evento que a gente tá, conseguiu pelas leis de incentivo, com o apoio desses grupos que são tão importantes, que realizam tantas coisas na nossa região. Grupo Luarte, principalmente, o Zilor, Energia e Alimentos, e, claro, o Governo do Estado de São Paulo, muito importante pra todos nós. Marcelo, muito obrigado, fica o convite regional aqui, pra que, a partir de Bauru, a gente possa conhecer um pouco mais esse festival, em todas as suas nuances aqui em Lençóis Paulista, a partir deste domingo, pra quem está nos ouvindo, mais de 19 a 26 de novembro, com essa extensa programação. Isso, agradeço, Nelson, um prazer te conhecer pessoalmente, é, eu sou ouvinte assíduo da rádio, é, câmara, sempre, em Lençóis Pega também, então, prazer estar aqui com você, e espero todos, né, todas as pessoas que estão ouvindo, que possam comparecer em Lençóis, conhecer o Teatro Municipal, que é uma referência, os grupos da cidade, lembrando, dia 19 às 20 horas, nós já, já temos o primeiro espetáculo, então, todos convidados, todos os dias, das 7h30 da manhã, às 23 horas, sempre com algum espetáculo gratuito pra população. Obrigado, Marcelo Baganha, Baganha Feliz Festival do Livro, a partir deste domingo, de 19 a 26 de novembro, aqui em Lençóis Paulista, ao nosso lado. Pra você, que está nos ouvindo pela rádio Câmara, acesse o YouTube, porque todas essas programações que o Marcelo comentou, você pode acompanhar pelo vídeo, aí você vai lá e destaca, eventualmente, a dúvida daquilo que você não tenha conseguido compreender aqui no ar. Até o nosso próximo Espaço Aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho